Ei, minhas meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo Sou folgada mesmo Vim gravar um vídeo de comprinhas na 25 de março Desculpa esses cachorros latinos que eu resolvi gravar aqui Que eu não vou precisar de usar as luzes para atrapalhar as cores dos produtos Resolvi pegar a luz aqui da sala, que é a luz natural Mas vou tornar um assunto que quem não sabe Quem não assistiu o último vídeo da maquiagem esfumada Eu estava contando no vídeo que eu ia para 25 de março E no braço, na feira da madrugada Cheguei, cheguei ontem, eram umas 10 horas da noite aqui em Guarapé E deixa eu contar, desde o início, né? A gente foi no domingo Foi eu, minha mãe A Fabi, que é namorada do meu primo A Nanda, que é esposa do meu primo A Deia, que é irmã da Nanda Tia Helena, que é tia das meninas A Neuza, que é amiga das meninas E Adriana, que é cunhada das meninas A gente foi Pegou um ônibus em Betim Que é a cidade aqui, próximo do BH em Guarapé Onde que eu moro Como se diz motorista? Esse motorista ficou zoando a gente Porque a gente é do interior A gente não é do interior, a gente é só da... Mas a gente pegou o ônibus, 7 horas da noite Betim Chegamos em São Paulo, umas 2 horas da manhã Mais ou menos Umas 2, 2 e 15 A gente foi fazer compras A gente ficou fazendo compras até 2 e meia Para vocês terem noção Comprei horrores de roupa E esse vídeo eu vou mostrar para vocês Minhas maquiagens As maquiagens que eu comprei E alguns acessórios Se o vídeo não ficar longo E eu gostei muito de lá Comprei horrores Como já falei E antes de eu ir Como eu não conhecia em São Paulo Eu nunca tinha ido Eu tinha visto muitos vídeos De muitas meninas Que faz comprinhas Na 25 Então eu já tinha visto muitos vídeos Já tinha em mente Algumas lojas que eu queria ir Anotar o endereço E para mim chegar lá Não ficar perdida O braço Para quem não sabe Fica um pouquinho longe Da 25 de março Tem que pegar um táxi A gente pegou um táxi Ficou 6 reais por pessoa Então deu 24 reais cada Ida e volta Não dá nem 10 minutinhos Rapidinho E não estava cheio Gente Incrível que pareça Todo mundo fala que Uma bagunça Não estava cheio Estava vazio Assim Para o nosso entender Que pelo que a gente vê Pela televisão Pelos vídeos É muito cheio E estava super tranquilo Andar lá Então eu criei Em muitas lojas Mas como a nossa turma Era muito grande Era 8 pessoas Nossa turma Ficou meio chato Porque elas queriam Comprar bijuteria E maquiagem Então cabe aí Só em duas lojas De maquiagem Que foi na Fifi E na Navarro Então eu vou mostrar Primeiro as minhas Comprinhas da Fifi Essas aqui Que foram Minhas compras da Fifi Não Que foram minhas Comprinhas da Navarro Que eu vou mostrar Para vocês Eu fui na Navarro Tinha duas Navarro Na rua Nessa que eu percebi Que é na Carlos E alguma coisa Nazaré Tinha uma de óculos Eu fui um pouquinho Mais na pra frente Então tudo bem Eu já tenho algumas Coisas em mente Que eu queria comprar Mas eu queria ter comprado Pincel de precisão Kit Grampo Elástico Acabou que Como eu estava na correria Estava na pressa A gente chegou lá 9 horas Desmarcou Já para as 10 10 e meia Vim embora Então foi muito corrido Então eu fui pegando Essas coisas assim Ah, esse aqui Eu lembro Que eu vi no vídeo De fulano Esse eu lembro Que eu vi no vídeo De ciclano E vou comprar Minha primeira aquisição Da Navarro Foi a Naked Da Louise Ancy Que é uma paleta Que eu já tinha visto Um monte de meninas Compor Que tem cores De marrom Não sei se vai dar Para vocês verem Ai, tá O céuzinho caiu E ela vem assim Super fashion E essa é a Que é a Naked Estava doida com ela Gente, aqui em Grappé Não tem No site de loja Que eu costumo visitar Estava R$39 Estava Oi Carema E eu O notinha está aqui Ela foi R$20 Não Cai tudo E Ela vem assim E ela é super pigmentada Com cores De marrons Super neutras E super Matos Também E ela vem com Pincel Vem com pincel Assim não Vem com lápis De óleos De óleos 2 a 0 E ele é bem pigmentado Olha, gente Bem pigmentado mesmo E eu já tinha em mente Que eu queria ela Acabou Eu fui Primeiro eu fui na Na Fif E na Fif Não tinha Naked Acabei comprando outras duas Que vocês vão ver Ai eu consegui achar a Naked E a Basic Na Na Nava Só que eu comprei só a Naked Não gostei da Basic Estou revoltando Comprei também da Louis Ance Que eu vi muitas meninas comprando Menininhas, né gente Vamos lá Comprei a essa Esse estojinho Essa paletinha de sombras Da Louis Ance Olha como que é bonita, gente O que vai dar pra vocês ver Desculpa a minha unha, gente Como eu falei de novo No vídeo anterior Não deu pra me fazer Tô com preguiça mesmo Mas eu vou ver se ela sai Relaxa Essa foi a cor B Que vem com os Com essas Com essas Com essas Certo Vem com preto Roxinho Azul Enxerolzinha Com cinza Ó Super pigmentada também E essa Assim Não foi Deixa eu ver R$7,90 Porque não tá aqui R$7,90 Então R$5,30 Oi Comprei também Essa mega nude Que eu tava louca De morrer Deixa eu deixar o sol Tava doida de morrer Atrás dessa nude Paleta mega nude Da Louis Ance Também E essa também Da Louis Ance Viu, gente Tava doida Que eu ouvi Que as meninas Com o prom E você acha Que eu sou amiga Delas Olha que cores Diva Não tem nem palavras Pra ela Tudo cor neutra E ela é super Pigmentada também Gente Eu comprei essa Essa foi um pouquinho Mais barata Eu acho que essa Foi R$14,40 Quem tem a descrição Dela aqui E ela tem tudo Embalada Tá, gente Mas como eu Cheguei ontem Fiquei até Duas horas da manhã Mexendo neles Cheguei E a pigmentação E pra lá Comprei esse gloss Esse batom Da Star Esse daqui Eu vou dar Pra minha amiga Esse batom Da Star Aqui Duo Vem um batonzinho Ó Super neutro E um gloss Aqui embaixo Hum Chegou Esse gloss Mas esse batom Esse duo Foi R$1,99 Gente Aqui também Foi R$1,99 Foi R$1,99 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 Aqui também Foi R$1,99 Foi esse Também da Star Esse aqui Eu não tirei O Star Começou Que é A base líquida E bege Base líquida E corretivo Da Star Foi R$1,99 Então Ó Que mentira Parece ser bom Pigmentação boa Dá pra fazer Com fios E a base A base Um pouco mais escura Mas Corretivo Parece Tá aprovado Vou testar Depois eu vou fazer Desenha Assim Pra vocês Esse batom Esse batom R$1,99 Ou R$2,30 Que é da Star Também É da Star E esse é o Rose Brown Bem clarinho Bem nudezinha Dá do jeito Que eu gosto Ah gente Não falei O Gloss É Pupy Pink Esse O Gloss Nude E docile E o Corretivo E a base São bege Copia também Que eu tinha visto Que é o pessoal Contou essa paletinha aqui De blush E de três cores De sombra R$1,99 Eu comprei essa Que eu já abri também Pra me testar Olha essa cor aqui Gente Fala se isso não é pigmentado Morri Essas três cores Essa aqui Que não é muito Essas três cores São Como se diz Tinha papelzinho Essas três cores São sombras E essa blush R$1,99 Da marca Lins Makeup Tá Esse que é Lins Makeup E comprei outra também Essa não é aqui Essa vem com preto Preto Dourado Tivo Olha o preto Gente Olha esse preto E o rosa E o blushzinho Também Ai gente Achei uma peluzinha Que ótima E esse aqui Também foi R$1,99 Comprei também Que eu vi Que elas tinham comprado Esse fixador De Esse prime Só Que tinha esse Tinha um também Que eu vi Que eu Se não me engano É a Rosana Vou deixar um Depois eu vou ver Se eu deixo o link Delas aqui Rosana Do Praticidades Femininas Acho que sim A Concon Também Que é meio Que eu acho Que é de Bupi Que você experimenta Assim Só que era um pouquinho Mais cara E como a gente Acabado Eu tinha separado Tantos Para maquiagem Tantos Para roupa E para acessórios Esses extremos Eu já tinha gastado Muito na FIF Aí eu acabei comprando Esse Que eu falo Que é muito boa Também É da Luizance Muito Gostei muito Eu experimentei Na mão Doce da mão Muito bom Cheirinho bom E aqui tá falando Diminui a aparência Dos poros E linhas de expressão Reduzindo imperfeições Efeito mate Proteína do arroz Forte fixação De maquiagem Deixando a pele Mais macia Hum E esse foi Deixa eu ver Deixa eu ver R$6,60 Comprei uma canetinha Da Esquita Canetinha delineadora Da Star Deixa eu ver Acho que foi R$5,90 Canetinha delineadora Da Star Ixi Ixi Ela não veio muito Pigmentada não Gente Olha Morri Gostei Gostei Não Foi R$5,90 Comprei esse gloss Não sei Quanto foi esse gloss Que eu comprei Eu comprei Só porque Eu achei bonito Acho que foi R$3,60 É da Vivai Gente Eu achei ele tão gostoso E olha a corzinha dele Muito boa Eu não gosto muito de gloss Não Mas eu achei a Como se diz A balanha dele Tão Bonita Vou limpar aqui Comprei também Um batom Da Jasmine Esse é o Choco Choco Coim Gente O batom Deu cheiro Muito bom De chiclete E ele é um marrozinho Assim ó Ele é líquido Efeito mate Da Jasmine E ele fica mate Mais mate mesmo Que eu passei Na mão Ficou mate E esse da Jasmine Foi Fixando R$7,70 Comprei também Que eu vi as meninas Dos vídeos Comprando esse Duo Magic Da Lusance E foi Máscara de cílios Vai ser boa Máscara de cílios Esse rosinho E o amarelo É um delineador Nossa Minha velha E esse delineador Foi Máscara Gente Não tava falando Direitinho Tá falando Do Magic R$3,99 Comprei essa paleta Aqui da Jasmine Foi R$5,30 Porque minha mãe Falou que Que é bonita Tá barato Só que ela é de Solos 3D Eu não sou muito fã De Solos 3D Mas tem gente Que gosta R$5,30 Gente Na onde que eu vou achar Uma paleta De R$5,30 Que meira a pena O máximo que eu vou Parar Uma paleta Dessa é R$20 E ela é da Jasmine Tem um espelho Você vai ver Você vai ver o pasto Lá Pé descalço E ela é bem pigmentada Eu adorei Essas cores R$5,30 Paleta da Jasmine Comprei mais Porque minha mãe Minha mãe tava comigo Minha mãe Nossa Carol Super barata Quebrou Gente Não veio quebrada Deve ter quebrado Agora Comprei uma sombra Da Louis Ancy Marro Quebrou Depois eu vou compactar Ela de novo Ela não veio quebrada Gente Eu quebrei ela Por aqui E essa sombra Foi baratinha Se não me engano Mas não tá aqui O aninho Vou dar R$2,80 Comprei também Esse da Belly Angel Angel Belly Angel Belly Angel Fixador Eu já tinha visto Que as meninas compraram Só que ele não é branco Ele fica transparente Eu já tinha visto Eu só vou comprar Só porque Quis comprar Porque eu não tenho Nenhum fixador branco Branco não Nenhum fixador de sombras Esse foi R$3,80 E comprei por último Na Naval Esse pincelzinho De Esse pincelzinho Tem uma esponjinha Na frente Eu acho que foi Sim Foi o único Pincel que eu comprei Deixa eu ver Se não me engano Foi R$3,60 Ou R$5,30 Não tá Pincel R$10,99 Olha que eu piquei Esse preço Do jeito de ficar Mas ele é da Le Vanger Ele tem um pincelzinho Gota Ele é uma esponjinha Em formato de gota E aqui ele é meio Urvo Dá pra você acertar Aceitar direitinho Essas foram Minhas pontinhas Da Da Na E aqui ele tem um pincelzinho E aqui ele tem um pincelzinho E aqui ele tem um pincelzinho